Esse lado que tem Aí, ó Como você é? Só, só começa Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Cê é Scott, eu te bato o bagulho que é pique buberangue Só que o vermelho não é do seu olho, é do seu sangue Então tipo o bagulho que é raio pra vermelho Eu te bato o parceiro, pode pá, cê tá com medo Cê tá de branco, eu chego no conceito Fá que são central, já bomba, morre com dois tiros no peito Mas pode pá, cê paga de gangue, cê é Dexter Por isso cê é espada, é de malandreques Pode pá, é bomba branca Mas eu sou sagaz, infelizmente pra você Hoje a guerra não tem paz Porque já que é guerra, o soma te esplanca Eu tô em estilo deus, então é guerra santa Vermelho no sangue, se fudeu Vermelho no sangue é preto E sangue preto é sangue meu Aê, cê não entendeu Se fudeu, corro eu E o freestyle na sua mente se correu Aê, na moral, cê não tem argumento Não importa o seu sangue, sua raça Importa o seu argumento Que luta por movimento Não demonstra o seu talento Então na moral, para de ver ti mesmo É guerra, pode pá, que eu vou nesses hectares Até porque nós represento a zumbi dos palmares Mas pode pá, é zumbi dos palmares Se a guerra eu te mato, tipo deus Ares Pode pá, é zumbi dos palmares Só que agora você já pagou de tonto Porque sem pena, soma te manda pelos Ares Eu também sou resistência, cê me chama de quilombo Aê, cê falou de guerra Você é sequela, eu tô dentro da prisão E quero paz, eu sou Mandela Aê, por que se fudeu é guerra Tá ligado que agora nessa rima só se fecha Aê, certo família E mano, é... Aê, certo família Pra você não é deslike É desse jeito Tá de branco Não representa a paz É sempre o dor Eu acabo com sua paz interior Ah, você é deslike Pode pá Então deixa eu te explicar Cê é o primeiro sapo Que vem tentar me atrasar Cê é detalhado Que essa é a visão Sou seu parceiro Eu até compartilho a sua publicação Cê é sapo Aê, diluiu Prendeu na sua própria língua E caiu Aê, pai Se fudeu, meu mano Cê é sapo Cê tá ligado na rima Você leva seu papo Cê falou que representa a cor Beleza é top Mas se o branco faz rap Ele só tá lá por ibope E se o preto faz rap Mano, ele é do hip hop E meu parceiro Por isso cês apanha do bop Apanha do bop Eu chego no compromisso Da hora Cê é branco E venho pagar de vitimismo Porque, filhão Não foi você que sofreu Nas antigas na escravidão Já o Michael Já o cuido mais do mundo É isso aí Mãe Mãe Não é que eu caí Muito menos Eu atropecei Só que agora na batalha O rap eu te ensinei É sapo Então agora Cê segura as ideias Cê vai ficar extinto Igual Vitória Regia Aê 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 Se não falei que cê é branco Honra instrumental O rap é muito mais do que isso Sem preconceito racial Aê Tipo a Regina Você é um Zé Résia No máximo cê é Regina Cazé E o bagulho meu parceiro não atura É fácil lembrar do passado Mas não faz nada Pra acabar com a violência no futuro Aê parceiro Então muda sua postura Porque senão meu parceiro Nós não atura Certo rapaziada Rápido e rasteiro Seguindo os protocolos Aê Barulho pra Oséias e Scott Uou Barulho pra MC Asi Soma Uou Só pra afirmar Oséias e Scott Uou MC Asi Soma Uou Oséias e Scott Pra pós Rapazes